A grande característica dos répteis, da conquista do ambiente terrestre, é sem dúvida alguma a questão do ovo com casca. Quando se fala na questão da pele mais espensa, da ausência de glândulas, da respiração pulmonar, todas elas são características que ajudaram os répteis a conquistarem de forma definitiva o ambiente terrestre. Mas sem sombra de dúvidas que a principal característica que permitiu esse processo evolutivo foi sem dúvida alguma a questão do ovo com casca. E é sobre isso que a gente vai estar detalhando, é sobre isso que a gente vai estar levantando o máximo de informações hoje. Quando eu falo do ovo com casca, eu tenho que pensar uma estrutura, primeiro, que vai servir como impermeabilizante, vai evitar que esse embrião, ele acabe ressecando, desidratando, perdendo água para o ambiente, ok? E para que isso ocorra, para que isso aconteça, se faz necessário, foi necessário uma quantidade de adaptações adquiridas por esse ovo, para esse processo ser possível, né? A primeira característica aí, que eu posso estar destacando com relação ao ovo com casca, são os anexos embrionários. Eu vou voltar aqui, e aí eu tenho anexos embrionários do ovo amniótico. Fernando, o que são esses anexos embrionários? Os anexos embrionários são estruturas que acabaram sendo formadas, desenvolvidas no ovo, para dar suporte na manutenção do embrião, para fazer com que o embrião conseguisse se desenvolver, se manter. E aí uma característica marcante, eu posso estar destacando, pode pegar teu caderno, para dar suporte assim, ó, anexos embrionários do ovo amniótico. Primeiro deles, e eu vou destacar no caso 4, eu vou destacar o ânion, tá? O ânion, eu vou estar destacando o alantoide, eu vou estar destacando o saco vitelínico e o córion. Fernando, desses 4, vamos botar aqui, ó, para o próximo aqui. Desses 4, qual que é a função de cada um? Qual que é a importância de cada um para o embrião? A gente vai estar destacando. Primeiro, a questão, vou voltar aqui, a questão do ânion. O que é esse ânion? O ânion é um líquido que tem como principal função proteção, ok? O ânion, ele serve como proteção. Proteção contra o quê? Ele impede que o embrião acabe sofrendo com choques mecânicos, é a primeira função do ânion. O ânion é um líquido restrito dentro de uma bolsa, que vai estar conectada ao embrião. Então, a primeira função desse ânion é evitar choques mecânicos e também evitar a presença de parasitas. Evitar que parasitas possam estar adentrando esse embrião e causando lesões a eles. Então, proteção é a função do ânion. Proteção contra o quê? Proteção contra choques mecânicos, proteção também contra parasitas, ok? Isso é uma característica que surge de dar nome ao ovo, ovo amniótico, e a partir desse grupo, todos os demais vão estar apresentando esse ânion, esse anéxion milionário no ovo. Inclusive, nós mamíferos, as fêmeas, no caso do desenvolvimento do feto, dentro da fêmea, no caso dos vivíparos, apresentam uma bolsa, essa bolsa também cheia de fêmeo. E esse ânion também tem a mesma função, proteção contra choques mecânicos, proteção contra choques mecânicos, existe uma outra característica do anéxion embrionário, um outro anéxion é o sacro vitelínico. O sacro vitelínico, ele tem como principal função armazenar uma diferença hiper, mega importante para a nutrição do embrião. Ok? Que diferença é essa? O vitelo. Então, o vitelo é mega importante, mega importante para a nutrição desse embrião. Então, o sacro vitelínico, ele vai estar associado, ligado ao embrião, e tem como principal função armazenar uma substância nutritiva chamada de vitelo. Então, filhão, tu pode estar organizando aí, ó. O sacro vitelínico armazena o vitelo, quando a gente pega um ovo da galinha, o ovo de um réptil, no caso, vai ter aquela parte amarelada ali, aquela parte amarelada que a gente chama de gema do ovo. Então, aquela gema amarela é rica em gordura, é o vitelo, a nutrição ali desse embrião. Então, aquela parte amarelada é rica em gordura, porque vai servir de nutrição lá, no desenvolvimento desse embrião. Beleza? Mais e mais e mais, além do âmio, além do sacro vitelínico, nós temos também o alantoide. O alantoide é um outro anexo embrionário, ok? Que vai permitir, esse alantoide, ele também é uma bolsa ligada ao intestino do embrião, ele permite que o embrião libere as suas excretas, guarde, estoque suas excretas dentro dessa bolsa. Então, como o embrião está lá restrito dentro de uma estrutura calcária, um ovo com casca, ele não pode sair, mas ele continua excretando. E essas excretas, elas vão ficar armazenadas dentro dessa bolsa chamada de alantoide. Ok? Então, o alantoide é uma bolsa que armazena excretas. No caso aqui, ó, ácido úrico, que vai ser excreta a dois répteis. Então, vai ficar lá estocada, armazenada. E que, no caso, os répteis e os organismos vão liberar essas excretas. Essas excretas em altas quantidades, elas são tóxicas para o organismo e ficam restritas dentro dessa bolsa chamada de alantoide. Beleza? Último anexo embrionário aqui, falando do ovo com casca, a gente tem o córion. E aí, quando eu falo do córion, eu estou falando de uma membrana que fica abaixo da casca do ovo, ok? Da estrutura calcária, existe uma membrana. E essa membrana, ela vai ser interessante, ela vai ajudar o embrião a realizar trocas gasosas. Então, essa membrana aqui, o córion, fica abaixo da casca do ovo e ajuda nesse processo de troca gasosa. É curioso, quando a gente vai cozinhar um ovo, quando a gente cozinha um ovo e começa a descascá-lo, a gente percebe uma membrana logo abaixo, né? Que a gente puxa e ele acaba saindo toda a casca do ovo. Aquela membrana ali que está aderida a essa casca é o córion, ok? E esse córion vai ter a função de ajudar nessa essas trocas gasosas. Essas trocas gasosas ocorrem diretamente com a atmosfera. Então, o embrião, ele vai realizar a troca gasosa diretamente com a atmosfera. Você pode acreditar que o ovo é maciço e tudo, nada, o ovo é cheio de poros, cheio de pequenos furinhos com o qual o oxigênio acaba aderindo e acaba passando por essa estrutura membranosa que é o córion para que o embrião possa estar respirando, ok? São os anexos embrionários que eu vou estar destacando do ovo amniótico, no caso, dos répteis, vou estar destacando agora. A gente vai ver mais para frente, quando estiver falando de mamíferos, que vão ter outras estruturas, outros anexos que vão surgir, como, por exemplo, a placenta, cordão umbilical, vou estar falando sobre isso mais para frente. Agora, é interessante que a gente acabe ficando restrito a essas características. Beleza? Então, vamos avançando aqui. Quando eu pego todas essas estruturas distribuídas, no caso, o saco vitelínico, que vai guardar a substância amarelada, de cor amarelada, que é o vitelo, que serve de nutrição. Então, o saco vitelínico armazena o vitelo, que serve com a questão da nutrição. Eu tenho o alantoide, que vai guardar as excretas nitrogenadas. Eu tenho o córion, que vai ajudar na troca gasosa. Eu tenho a casca desse ovo, que é toda porosa, vai permitir a entrada de gases, como o oxigênio. O embrião aqui sendo desenvolvido, o âmion, que vai proteger contra choques mecânicos. Então, são várias adaptações, várias estruturas que acabaram aparecendo, se desenvolvendo ao longo do processo evolutivo e que permitiram que o ovo tivesse uma certa autonomia, uma autonomia para o desenvolvimento desse embrião. Todos os equipamentos necessários aqui para que o embrião possa se desenvolver. Aqui vocês estão diante diante da adaptação, da principal característica que permitiu o sucesso, ou melhor, a conquista do ambiente terrestre de forma definitiva. Já que os anfíbios, eles não conseguiram esse processo, eles têm que voltar em algum momento do ambiente terrestre para o aquático para a questão da reprodução. Então, tem essas características. agora a gente vai, vou tirar aqui rapidinho e a gente vai começar a adiar. Se tiver alguma pergunta já, galera aí do Exat que está me acompanhando nessa videoaula, tiver algum questionamento, já vai mandando aí também enquanto eu mudo aqui para a ave. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui. Então, prepara porque é aula sobre aves esse grupo que eu adoro, eu particularmente sou fã desse grupo justamente pela beleza desses animais. Então, esse aqui é um animal que eu tenho uma enorme admiração, a coruja do Ártico, animal lindo, 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 adaptações para a questão do ambiente no qual estão sobrevivendo, a coloração das penas para a camuflagem, para conseguir alimento, para conseguir se camuflar bem ali no ambiente onde tem muito gelo e ele tem essas características, características da penagem, ser branca e tem como principal característica a adaptação para a camuflagem. Outra ave que eu acho sensacional são essas aqui, as águias. A águia é um exemplo, melhor dizendo, é a representação daquele animal que é soberano, daquele animal que tem como principal característica de imposição, um animal que tem uma visão extremamente aguçada, um animal que vê além. Então, por isso que vocês observam e acompanham aí nas palestras, sempre alguma referência à questão das águias, uma visão muito aguçada, um animal que é topo de cadeia, assim como as corujas que eu acabei de mostrar, topo de cadeia alimentar, esses animais quando são topos de cadeia alimentar eles são chamadas de aves, de rapina, então são aves que estão ali no topo e ninguém acaba predando elas, ok? Então, característica é o símbolo norte-americano não à toa, não à toa. Beleza, deixa eu avançar então aqui com a questão das características das aves. Todinha, beleza. Principal coisa, a primeira coisa que você deve ter com relação às aves. Botou lá a ave, o reino é animal, o filo cordato, depois de filo, re, fi, cor, vem a classe, ok? Vem a questão das classes, e aí tu vai estar, a gente vai estar falando da classe das aves, ok? Fernando, quem são os representantes? Aí são diversos, queridos, diversos. Você está falando das águias, os gaviões, Fernando, qualquer diferença de águia, gavião, tem algumas diferenças físicas, as águias costumam ter um tamanho maior, uma envergadura maior, é a questão da distribuição também das espécies, ok? A gente tem aqui para a América do Sul a questão dos gaviões, América do Norte a gente vai encontrar a questão dessas águias, então tem uma diferença também nessa questão da distribuição geográfica, apesar de algumas exceções, né? E ainda dentro de representantes, gaviões, águias, a gente tem pinguins, a gente tem... O pinguim é um bicho mais diferente, né? O pessoal nem é... Acaba que o senso comum nem consegue deslumbrar um pinguim como uma ave, mas pinguins são águias, apesar das características físicas serem completamente diferentes, né? Bem diferentona. Tem até a questão de estruturas básicas que eu vou já estar falando. Então são características marcantes. Avestruz, ema, diversos. Diversos exemplos a gente pode estar dando como aves, aí tu bota filo cordato, classe aves e bota os representantes. Ok? Fernando, características gerais que é o próximo tópico, o próximo ponto. Quais são as características marcantes das aves? Já pode começar. Primeira coisa, revestimento. O revestimento das aves é através de penas. Então o que vai estar revestido o corpo do animal são penas. Então já bota aí, revestimento através das penas. Aí vale ressaltar uma coisa, começa a puxar as setinhas aí de penas. Primeira coisa, função das penas. A questão do voo. As penas são super importantes na questão do voo do animal, na questão de voar. É claro que nem toda ave voa, a gente vai estar discutindo isso. Mas as penas foram essenciais para a questão do voo. Outra função das penas é servir como um isolante térmico. As penas ajudam no controle da temperatura do animal. Então as penas elas servem também para a questão da proteção da questão, na verdade, perdão, da questão da temperatura. Ok? Então são isolantes térmicos. Além disso, voo, isolante térmico, proteção contra choques mecânicos e parasitas. Então duas funções mega importantes. Proteção contra choques mecânicos e também com parasitas. Beleza? Então são funções básicas das penas. Então é uma característica marcante desse grupo. Podem ser de várias coisas, podem ser usadas para atrair, no caso, machos, fêmeas. Existe uma série de vantagens, uma série de características atribuídas às penas desses animais. Além disso, eu gostaria de estar destacando também a questão da composição dessas penas. A composição delas vai ter queratina. Lembrando, queratina é o que, Fernando? queratina vai ser um carboidrato que vai ser extremamente importante a queratina para a composição, para a constituição. Na verdade, queratina não, é carboidrato não, gente. Proteína, perdão. Quem é carboidrato é a quitina. Ok? Queratina acaba sendo uma proteína. Beleza? Então, a questão da composição que é a queratina. E algo super importante é a origem desses organismos. Como assim a origem desses organismos? Existem correntes que defendem, correntes científicas que defendem que esses organismos eles teriam, eles têm uma ligação com os répteis. Fernando, o que que sustenta, o que que sustentaria essa ligação com os répteis? Justamente, essa questão da queratina. Justamente, a questão dessa proteína que também é encontrada fortemente lá nos répteis, é encontrada nas aves e posteriormente vai ser encontrada lá nos mamíferos. Nós temos queratina, nós temos queratina nas unhas, nós temos queratina no cabelo, é uma proteína presente nesse grupo. Presente nesses grupos. Ok? Fernando, qual é a relação evolutiva? Bom, esse grupo ele tem como relação evolutiva, primeiro, a questão do Arqueopteryx. O Arqueopteryx é essa ave aqui que foi, que eu tenho como imagem aqui, esse fóssil. Esse aqui é o fóssil que seria o elo de ligação dos répteis com as aves. Ok? Seria o elo de ligação dos répteis com as aves. É uma ave super diferentona, é uma ave que teria dentes, é uma ave que teria garras nas asas, seria a transição desses répteis para aves. Então, existe uma corrente científica que defende isso, defende essa ligação, essa conexão entre os répteis e as aves e que já foi cobrado inclusive em vestibulares já cobraram essa relação entre esse grupo. Ok? Então, aqui os fósseis, deixa eu só avançar. Então, o carácter de chamar de como eu falei, o que ligaria as aves ao répteis seria essa questão da queratina. Uma queratina aí, como você viu, na pata das aves, na questão da crista, na questão do revestimento do corpo desses animais, tem umas relações evolutivas, relação evolutiva entre répteis e aves. Aqui, um fóssil desse arqueopterix dessa a, que seria o elo de ligação, que seria a primeira ave. E aí, uma representação desse grupo, que seria uma representação com os dívidos. Esse animal aqui possivelmente não voava, esse animal aqui possivelmente planava, teria essas garras aqui na ponta das asas, que seria para adesão, para aderir, no caso, as árvores, para aderir a questão do local que eles tivessem. Isso é muito perceptível em algumas aves modernas. A gente tem aves como, por exemplo, o pica-pau, algumas espécies que vão ter essas garras. Melhor adesão para o animal enquanto o animal retira ali os vermes da madeira. Então, hoje a gente consegue perceber isso dentro desse grupo. então a representação deixa eu só avançar aqui. E aí, esse cladograma, esse cladograma, que é esse gráfico que mostra o processo evolutivo e que tem aves e dinossauros com um ancestral em comum. Lembrando que dinossauros são répteis, então a gente teria um elo de ligação entre as aves e outros dinossauros e alguns dinossauros. No caso, a gente teria esse ancestral aí em comum desses dois grupos. Seria um grupo, então, monofilético. Ok? Então, quais seriam as semelhanças? Deixa eu logo avançando aqui em todas as características. Quais seriam as semelhanças? A pele seca desses organismos, poucas glândulas, anexos epidérmicos de queratina, então garras, escamas e bicos com a questão da queratina, seriam a relação entre aves e a questão dos répteis, esse grupo que nós denominamos de grupo monofilético. Beleza? Deixa eu avançar aqui dentro desse padrão. Aí a representação de um dinossauro teria essa relação, teria uma relação, de fósseis, que são os registros que a gente tem para estar analisando. Beleza? Deixa eu avançar. Outra coisa interessante que merece destaque, esse destaque inicial com relação às aves, é a questão dos membros anteriores desses animais serem modificados. Os membros anteriores desses animais são modificados modificados em ásias. Ok? Então, a maior parte das aves vai ter os membros anteriores modificados em ásias. Tá, Fernando? Tem exceção? Tem exceção. Quem são as exceções? Eu falei sobre o pinguim. O pinguim é uma ave e é uma ave que apresenta os membros anteriores modificados em remo. Parece um remo, nadadeiras. Ok? Então, o pinguim, como está em um ambiente aquático, ele acaba sofrendo essa modificação para a nadadeira. Animal que tem um corpo fusiforme que nada perfeitamente, que na água vira um torpedo. Então, é um animal extremamente adaptado. Ali, eu diria que seria uma convergência evolutiva, né? Ou seja, esses organismos acabaram desenvolvendo características por conta do ambiente no qual eles estão presentes. Então, aquela nadadeira ali, aquele membro anterior, ele é muito mais uma nadadeira, um remo, do que a questão de uma asa. Ok? E aí, a gente tem algumas avestruz, rema, que são animais também que vão ter, no caso, esse poder de aerodinâmica. E aí, como eu falei, alguns que tem esse membro adaptado para a questão da nadadeira. E do nada, do nada, parece um gato aqui no meio da foto. Tá bom? Beleza? Outra coisa mega importante e que merece destaque aí na tua anotação é que esses grupos, eles são, no caso das aves, são eendotérmicos. E aí, se eu fosse você, eu grifaria aí com uma corzinha diferente porque o fato desse grupo ser endotérmico acaba sendo uma novidade, uma característica nova aí nesse grupo, né? Então, eles conseguem manter a temperatura do seu corpo usando o seu próprio metabolismo. Então, as aves, elas são endotérmicas, ok? Acabam sendo endotérmicas, controlam sua própria temperatura. E aí, algo super interessante, super importante, principalmente na distribuição geográfica desses grupos, ok? Se outra hora nós tínhamos grupos que são mais restritos à questão da linha do Equador, por conta das temperaturas, por conta de um clima tropical, agora a gente tem grupos que acabam se expandindo mais e indo até os polos, graças a esse controle de temperatura, ok? Fernando, que mecanismos as aves desenvolveram para conseguir controlar sua temperatura? Um, eu já falei que é a questão das penas. Além das penas, eu também vou ter, no caso, eu não, no caso das aves, elas vão ter, além das penas, vão ter uma camada subcutânea de gordura. Então, o desenvolvimento de uma camada subcutânea de gordura foi essencial para as aves também. essa camada de gordura abaixo da pele vai permitir que as aves elas acabem concentrando essa temperatura mais elevada ou aumenta a temperatura do seu corpo. Evita a perda de calor. Então, a gordura é essencial para evitar a perda de calor. E isso vai ser mega importante. Então, destaca aí, além de ser endotérmicos, presença de uma subcamada, uma subcamada cutânea de gordura, o que vai permitir um controle, vai ajudar nesse controle de temperatura das aves. Beleza? É uma característica marcante desse grupo. Então, eu vou ter essa característica, uma subcamada. A gente vai ver que isso acaba se mantendo nos mamíferos, acaba sendo uma característica que é mantida dos mamíferos, o fato de ter uma camada subcutânea de gordura. E, entre essas características, parte de fisiologia geral, esse grupo quase não tem a superfície do corpo impermeável. Claro, adaptações para evitar que o animal tenha uma perda de água para o ambiente, quase sem glândulas também. E, uma dessas poucas glândulas que vai aparecer no corpo do animal é a glândula uropigiana. Fernando, o que é essa glândula uropigiana? A glândula uropigiana vai estar presente na base da cauda do animal. Então, as aves contêm uma glândula uropigiana e é super importante para a produção de lipídio, de gordura. Então, olha só o que acontece. Certamente, você já viu uma ave fazendo esse movimento. Isso aqui é ridículo, ok? Por favor, não use isso como memes. Mas a ave faz esse movimento aqui, ó. Você certamente já viu uma ave fazendo esse movimento. Esse movimento, com a cabeça que a ave acaba fazendo, é justamente para pressionar essa glândula e espalhar gordura pelo corpo do animal. normal, essa gordura, ela vai impermeabilizar as penas e vai evitar que essas penas acabem encharcando. Então, se tu joga água numa galinha, tu joga água num pato, em qualquer ave dessa, a água vai bater na pena e vai escorrer. Ok? A pena não encharca. Por quê? Porque tem uma camada de gordura ali sobre essa pena. O que torna, a gente sabe que a gordura é hidrofóbica, ela não acaba sendo dissolvida pela água, tem essa característica, a água bate e escorre. Isso é mega importante para as aves na questão de algumas aves que mergulham para pegar seus alimentos. Ela tem uma ave chamada mergulhão, nome bem sugestivo, um animal mergulha para pegar seus peixes e aí sai e consegue voar porque simplesmente essa pena não encharca por conta da gordura. Alguns marreques também acabam também tendo essas ações. Então são características a glândula oropigiana ela produz esse lipídio, essa gordura que é mega importante. Além disso, para deixar impermeável e impedir também dificultar a ação dos parasitas no corpo desse animal. Então a glândula oropigiana também vai estar servindo para isso. Ok? Então eu vou ter essas características. Ela secreta um líquido que lubrifica e intermeabiliza as penas. e também a questão do bico. Então possui uma grande quantidade de queratina como eu já falei essa proteína que vai estar presente garras, bico e também aí na questão das penas do animal tem essa característica deixa eu passar aqui. Ainda dentro de fisiologia geral a gente tem o sistema digestório do animal o sistema digestório dele basicamente é formado por esse conjunto de órgãos que está exposto aí para vocês vale destacar língua a faringe que é esse tubo que vai levar o alimento vai conduzir esse alimento para a questão do estômago o esôfago que já direciona já acaba sendo mais específico já vai direcionar para a questão da região do sistema digestório no final do esôfago uma estrutura que a gente conhece muito aí por vários bordões várias frases que a galinha de tanto eu sou péssimo para esses bordões para esses jargões melhor dizendo e pouquinho em pouquinho uma galinha enche o papo esse papo gente é uma estrutura que fica no final do sistema digestório no final na verdade do esôfago desse animal e tem como principal característica esse papo armazenar o alimento e também umedecer são duas funções interessantes de se destacar com relação ao papo ele umedece e ele ajuda também na questão do armazenamento desse alimento depois que sai aqui do papo ele vai para o estômago e aí lá no estômago o estômago é dividido em duas partes o estômago é dividido numa parte química e numa parte mecânica a parte química do estômago das aves vai apresentar basicamente a questão das enzimas muita atividade enzimática ali as enzimas vão estar ajudando na digestão desse alimento ok eu chamo de estômago químico ou eu posso também chamar de proventrículo proventrículo barra químico é a mesma coisa tá bom depois que sai desse estômago químico rico em enzimas vai para o estômago mecânico ok no estômago mecânico ele também vai ter uma função específica de triturar de macerar bem esse alimento e ele também pode ser chamado de moela aí fica mais fácil um termo mais popular muita gente inclusive consome a moela do frango da galinha tem como característica a moela triturar uma coisa mega interessante que eu dei uma questão super interessante outro dia com relação a esse estômago porque assim é muito comum a gente observar no comportamento das aves elas consumirem a questão de pequenas pedrinhas dentre isso então elas consomem ali essas pedrinhas e aí tu fica meu Deus essa aves tá tão brocada que ela tá comendo até pedra ei vai com calma essas aves elas consomem essa pedrinha pra ajudar na digestão então essa pedrinha quando chega lá no estômago mecânico esse estômago mecânico vai ter uma superfície de contato maior por conta da pedrinha dessa pedrinha e aí ajuda auxilia perfeitamente na digestão desses animais então é proposital o ato do animal consumir a pedrinha é de propósito ok? não é porque ela tá com vergonha não é porque ela tá brocada não tá bom? e aí segue tá? cercos retos até chegar numa estrutura que eu quero destacar que é a questão da cloaca as aves elas apresentam cloaca eu já falei pra vocês o que é cloaca a cloaca ela vai ter duas funções ok? ela tem a função tanto reprodutiva então a cloaca ela vai ter a função tanto reprodutiva quanto também a função excretora ok? e quando eu falo de excreção aí é importante que eu já destaque essa cloaca nessa excreção vai estar liberando ácido úrico ok? vou repetir ácido úrico igualzinho quem? igualzinho o grupo anterior que são os réteis então aqui as aves liberam ácido úrico na sua excreção igualzinho os réteis beleza? então aqui uma noção geral fisiologia geral sistema digestório desses animais vou avançar aqui e para sistema respiratório quando eu falo sistema respiratório algo muito importante de se destacar é que as aves elas fazem respiração pulmonar então as aves elas têm pulmões bem desenvolvidos que vai permitir essa troca gasosa ok? então o que que acontece? sistema formado por pulmões com expansões membranosas essas expansões membranosas recebem um nome são chamados de sacos aéreos vale ressaltar uma coisa associado aos pulmões eu vou ter sacos aéreos o que que são esses sacos aéreos? as aves vão apresentar esses sacos aéreos o que que é isso? são bolsas que se expandem lá dos pulmões e tem como principal característica principal característica fazer com que as aves diminuam a densidade interna do corpo ou seja fiquem mais leves e isso vai ser essencial para as aves conseguirem voarem então para a questão do voo isso é fundamental então o que que elas fazem? enchem esses sacos aéreos acabam ficando menos densas na parte interna do seu corpo e basta bater as asas e conseguir voar então diminuem acabam diminuindo essa densidade interna graças aos sacos aéreos vou estar falando um pouquinho mais deles na frente ok? Fernando esses sacos aéreos ajudam nas trocas gasosas? ajudam eles podem armazenar esse oxigênio esses gases eles podem armazenar e choca esses gases e fazer com que contribuam para essas trocas gasosas tá bom? então deixa eu avançar mais com relação a isso além disso deixa eu ver já falei de aumentar aumentar além disso eu vou voltar aqui só um pouquinho além disso esses animais também apresentam como estrutura mega interessante a questão de uma adaptação para a questão do canto as aves elas vocalizam então é muito comum a gente certamente todo mundo já ouviu já percebeu isso as aves elas vocalizando elas cantam e aí elas vão cantar por vários motivos elas vão cantar para atrair um parceiro sexual elas cantam para sinalizar a questão do alimento ok? gaviões fazem muito isso eles vocalizam justamente para o seu predador se movimentar então o olho desses animais é muito aguçado mas eles precisam que esses animais se movimentem para eles conseguirem capturar esses animais principalmente pequenos voadores então é muito comum a gente ouvir um dos gaviões no começo da manhã no meio dia eles vocalizando no momento que eles estão ali buscando a limer né? dá aquela vocalizada maravilhosa e aí o predador a presa melhor dizendo acaba se assustando se locomover e aí o gaviãozinho vai lá a águia vai lá a coruja todos esses animais acabam indo e capturando esse predador então isso é possível graças a um órgão que esses animais apresentam chamada seringe esse seringe ele vai estar no final na traqueia do animal a traqueia é uma estrutura é importante para o sistema respiratório né? então vai conduzir esse águia e no final dela vai ter essa estrutura chamada seringe vale ressaltar ela é muito mais comum mais desenvolvida melhor dizendo nos machos justamente para delimitar território e também para a atração de fêmeas beleza? beleza? aí no caso a imagem desse órgão então aqui a traqueia na traqueia a gente tem aqui a seringe né? seringe esse órgão aqui que vai ser utilizado para a questão do canto desses animais tá bom? agora a gente chega a uma parte ainda de fisiologia geral falando sobre a questão do sistema circulatório Fernando como é que é o sistema circulatório desses animais? o sistema circulatório desses animais funciona da seguinte forma eles vão ter um coração com quatro cavidades algo muito similar ao que a gente tinha lá nos crocodilianos né? que é o grupo único grupo lá dos répteos que tem quatro cavidades só que a diferença é o seguinte aqui eles vão ter quatro cavidades dessas quatro cavidades dois átrios e dois ventrículos então eu vou ter átrio direito átrio esquerdo ventrículo direito ventrículo esquerdo então eu tenho quatro câmaras aí separando esse sangue outra coisa o sistema circulatório desse grupo é fechado ou seja o sangue sempre passa por dentro de vasos todos os cordados como eu falei para vocês sempre passa por dentro de vasos e mais os cordados no caso estou falando dos vertebrados e mais além de ter uma circulação fechada ela é dupla e completa Fernando o que é uma circulação dupla? já falamos aqui a circulação dupla é a passagem tanto do sangue venoso quanto do sangue arterial pelo coração então tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial vão estar passando pelo coração ok? esse é um detalhe completa aí sim pode destacar de vermelho pode fazer uma marcação especial porque isso aí acaba sendo uma novidade o grupo passado não tinha os répteis e os anfíbios a circulação deles é incompleta aqui não aqui já passa a ter uma circulação completa o que é uma circulação completa? quando não tem mistura de sangue ok? então esse coração aqui ele não vai permitir a mistura de sangue venoso com arterial ok? então não tem mistura não tem mistura de sangue algo muito interessante é o seguinte o fato de não ter essa mistura de sangue possibilitou que o metabolismo o funcionamento do corpo desse animal olha que massa isso o fato do sangue não se misturar tornou o metabolismo mais eficiente o que teria contribuído para a endotermia o fato desses animais eles terem um controle do seu metabolismo controle da sua temperatura interna com o metabolismo olha que bacana disponibiliza mais oxigênio e esse oxigênio potencializa a questão da energia então o fato de não ter mistura de sangue potencializou a endotermia desse grupo permitiu que esse grupo tivesse mais recursos mais energia para depositar em outras funções como é o caso do controle de sua temperatura o que acaba contribuindo diretamente também para a sua distribuição geográfica beleza queridos então avançando aqui olha o que acontece o sangue venoso o sangue arterial melhor dizendo ele acaba sendo distribuído pelo corpo do animal ele é distribuído pelo corpo do animal e a medida que ele vai sendo distribuído ele vai deixando esse oxigênio através das suas células células específicas vai distribuindo esse oxigênio e quando ele volta quando esse sangue acaba retornando para o coração ele já retorna um sangue venoso o que é um sangue venoso? um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico olha o que é interessante esse sangue ele vai para o coração o coração vai bombear esse sangue venoso para os pulmões ok bombeia para os pulmões e aí nos pulmões vai ocorrer um processo que nós chamamos de hematose o que é isso? o que é isso? simplesmente o pulmão vai liberar para o sangue disponibilizar para o sangue oxigênio e vai pegar o gás carbônico então a hematose é um processo onde ocorre da disponibilização de oxigênio para o sangue e retirada de gás carbônico esse processo eu chamo de hematose ok esse sangue ele acaba sendo oxigenado o pulmão direciona esse sangue novamente para o coração e o coração torna distribuir para todo o corpo do animal vale ressaltar uma coisa querido muito importante aqui sempre o sangue passará pelo coração o pulmão ele não pode distribuir isso diretamente para o corpo sempre ele manda para o coração e o coração distribui ok então tem essa característica o sangue sempre vai estar passando pelo coração uma outra característica que é muito marcante que gera muita confusão também eu peço que você aluno aí do Fernando fique super atento é o seguinte o sangue quando sai do coração e vai para o corpo ele vai através de uma artéria a artéria ela vai distribuir esse sangue oxigenado esse sangue arterial ok quando volta não volta mais numa artéria já vai voltar numa veia já distribui voltando numa veia já volta para o coração numa veia e aí tem uma coisa mega importante que merece destaque ok quando esse coração recebe esse sangue venoso e que ele manda para o pulmão aí o pessoal pode pensar assim ó então Fernando do pulmão do coração para o pulmão vai também numa artéria toma muito cuidado quando o sangue venoso ele chega no coração e ele vai ser distribuído para o pulmão esse sangue venoso ele vai numa artéria pulmonar ei tu pode imaginar a artéria não é só para sangue rico em oxigênio quando chega aqui ó nessa circulação pulmonar os papéis se invertem quem vai transportar sangue venoso vai ser a artéria quem vai transportar sangue arterial vai ser a veia então muito cuidado com isso outra coisa que eu queria destacar também é a questão da grande e pequena circulação ok a grande circulação vai ser essa circulação que envolve coração corpo corpo coração ok ela também é chamada de sistêmica circulação sistêmica a pequena circulação é a circulação que vai envolver esse caminho esse trajeto do pulmão para o coração coração pulmão eu chamo isso de pequena circulação ou também chamo de circulação pulmonar ok lá na circulação pulmonar eu vou ter a artéria carregando sangue venoso e as veias carregando sangue oxigenado o sangue arterial então lá em cima inverte tá bom tranquilão beleza qualquer coisa só volta aí no vídeo e aí gabarita essa informação saindo de sistema circulatório só voltar aqui se tinha alguma informação extra mas sim a gente vai estar vendo estudando o sistema circulatório dos mamíferos ok o sistema cardiovascular dos mamíferos e é muito parecido com o das aves uma característica marcante que acaba sendo diferente é a questão da aorta a aorta é a principal artéria que nós temos a principal artéria que nós temos é denominada a aorta e aí no caso das aves essa aorta essa artéria ela vai levar o sangue vai conduzir o sangue do coração mão para o lado esquerdo como o nosso acaba conduzindo para o lado direito então essa é uma das diferenças na circulação a circulação das aves essa aorta ela acaba indo para a direita e não para a esquerda como é o caso dos mamíferos beleza uma diferençazinha entre os dois grupos sistema nervoso desse organismo é um sistema nervoso no caso vai ter um encéfalo protegido por uma estrutura craniana uma estrutura óssea extremamente resistente e além desse encéfalo tem a medula espinal ou espinal que vai conduzir essas informações é um sistema muito aguçado também as aves são muito espertas são muito inteligentes nesse sentido ok tem olhos bem desenvolvidos nem preciso falar que as aves elas enxergam bem melhor bem melhor do que a gente aves tem olhos muito aguçados conseguem ampliar a imagem uma quantidade de vezes gigantesca uma coisa que merece muito destaque aqui para as aves é a questão de uma membrana que esse grupo tem que protege os olhos as aves elas tem uma estrutura membranosa que protege os olhos e que lembra um pouco as nossas pálpebras no caso essas aves elas tem uma membrana vão apresentar uma membrana chamada de membrana nictante essa membrana nictante ela protege essas aves justamente os olhos das aves justamente contra choques mecânicos contra algumas situações que podem fazer com que esse animal acabe perdendo a visão vale ressaltar é um dos órgãos mais utilizados por esse animal é a questão da visão então toda medida de segurança é bem vinda deixa eu mostrar para vocês como é que fica aqui os olhos desses animais olha só essa membrana nictante ok aqui no caso sem a membrana e aqui com a membrana recobri-lo não tem essa pálpebra ela tem uma membrana nictante que acaba recobrindo o olho principalmente quando o animal ele está predando então está lá um gavião o gavião quando ele vai na sua presa ele mergulha mergulha ali para ganhar velocidade quando ele chega próximo da sua presa ele simplesmente joga as patas são os pés no caso para frente com as garras e as asas acabam funcionando como flaps sabe flaps os aviões eles têm as suas asas estruturas que quando o avião vai pousar eles acabam modificando ali na asa a sua forma a sua posição são chamados flaps aqui no caso das aves as aves usam essas asas como flaps também para reduzir essa velocidade e conseguir chegar na presa já com as garras perfurando e o bico cortando e quando esse bico corta a membrana iniquitante acaba se fechando e evita contatos lesões ali na questão dos olhos a presa pode estar se debatendo e pode pegar no olho desse animal lesionando e aí já era para esse animal que depende muito da visão não vai ver uma ave andando com enfim deixa para lá viajando vamos lá sistema excretor eu já falei desses animais ácido úrico uma característica das aves dentro desse sistema excretor é que eles não apresentam elas não vão apresentar bexiga urinária Fernando porque a ave não tem bexiga urinária simplesmente a bexiga urinária a ausência dela é uma adaptação para o voo é uma adaptação para o voo lembrando a ave tem que ser leve se ela quer voar ela tem que ser leve vou já falar da questão do voo separado dando características marcantes disso tá bom sistema reprodutor para a gente ir rapidinho as aves são dióicas o que é uma ave dióica o que é um ser vivo dióico é um animal dióico dióicos são aqueles que tem sexos separados vai ter um representante macho vai ter um representante fêmea dentro do grupo então sexos separados apresentam dimorfismo sexual o que seria esse dimorfismo sexual diferenças físicas entre macho e fêmea pode ser no tamanho pode ser na coloração das penas pode ser em alguma evidência que apresente na morfologia na questão física do animal isso é dimorfismo ou na questão dos homossexuais o ovo com casca calcária no caso dos répteis que acaba sendo mantido aqui é uma adaptação desse grupo ok e as fêmeas que tem como principal característica a questão de chocar esses ovos aqui uma novidade uma coisa mega interessante e que aparece aqui nas aves muito fortemente o que é Fernando? a questão do comportamento que muda um pouco com relação a sua cria aqui ao contrário dos répteis que não tem esse cuidado parental aqui tem o cuidado parental as aves elas acabam alimentando chocam os ovos alimentam esses filhotes e aí tem como característica marcante desse grupo beleza? deixa eu avançar aqui dentro dessa avançando aqui e aí eu queria destacar vou botar aqui o máximo eu queria destacar para vocês o que é que vocês colocassem aí no caderno de vocês e que pode ser muito, muito, muito importante é extremamente pertinente melhor dizer para as aves é a questão das desadaptações para voo primeiro que eu gostaria de separar as aves em dois grupos com relação ao voo tem uma classificação específica as aves elas podem ser classificadas em carinatas ou ratitas ok? o que é isso Fernando? as aves ratitas são aquelas aves que não apresentam mais a capacidade de voo no processo evolutivo perderam essa capacidade de voo a gente tem várias aves que são classificadas como ratitas que eu posso estar usando como exemplo a ema o avestruz o pinguim todas todas essas aves elas perderam ao longo do processo evolutivo a capacidade de voo ok? elas são classificadas como ratitas ratitas acabam sendo aves que não voam e as carinatas Fernando? as carinatas a própria galinha no caso o frango a gente tem carro aquilo ali é uma ratita ah Fernando mas a minha voa alto pra caramba bate as asas lá e acaba panando mas voar que é bom nada não voa tá bom? e temos também as carinatas as carinatas são aquelas aves que mantiveram essa capacidade de voo e que pra manter essa capacidade de voo acabam tendo que manter essas adaptações que são cruciais adaptações essas que eu vou estar falando agora ok? então tu pode pegar seu caderno separa de novo ratitas não voo carinatas voo que adaptações foram essas que tornaram possível a questão do voo pra esses animais? a primeira delas corpo aerodinâmico o que que é isso? um corpo aerodinâmico é um corpo com modificações que permitem que esse grupo acabe voando que adaptações são essas? primeiro que eu vou estar destacando aqui ó penas e asas né? então penas e asas é uma adaptação é uma característica pra questão do voo sem penas e asas no voo vamos ver outra outra característica ossos pneumáticos isso aqui é muito massa muito bacana as aves apresentam ossos pneumáticos sabe aquele cara aquela pessoa aquele amigo brocado que come frango e aí ele morde o osso todinho morde o osso todinho que fica só o pó tem gente assim eu conheço gente assim ele só consegue fazer isso gente porque além de ser um brocado claro porque os ossos das aves são pneumáticos o osso da ave é oco ele não vai ser aquele osso maciço igual o nosso é oco ok? o fato de ser oco é uma adaptação sem dúvida pra questão do voo então o fato de ser oco faz com que seja mais leve e aí permite essa questão do voo desses animais então facilita a questão do voo uma outra característica além de ossos pneumáticos a gente pode botar assim oco entre parênteses uma outra adaptação é o externo externo modificado a gente pode falar assim o que é o externo? o externo é um osso que nós temos aqui que está associado às nossas costelas e que no caso das aves é modificado o nosso externo o externo dos mamíferos dos seres humanos é reto ele é mais reto ok? o das aves não o das aves é com tudo acaba tendo uma protuberância e qual que é a importância o fato desse externo é que o externo humano o externo das aves você vai estar perguntando meu Deus que burro botou o externo com essa ei cuidado esse externo com essa aqui está certinho é o externo do osso não é externo do lado de fora não que é com o X seu animal é externo com S tá bom? é externo com S que é esse osso aqui que vai segurar que vai sustentar essas costelas no caso das aves não no caso das aves ele é com tudo e aí tem uma função que é extremamente interessante desse osso desse externo ser com tudo o fato dele ser com tudo é porque ele corta esse vento a ave voando imagina a ave volando e esse osso reto o vento as massas de ar empurrariam esse animal pra trás porque é reto e já tem esse atrito esse atrito com a questão das massas de ar com ele reto com ele pontudo com essa protuberância vai fazer com que corte essas massas de ar e aí torna possível o fato de ter um corpo mais aerodinâmico esse osso também pode ser chamado de quilha vocês podem pegar os autores que denominam o nome desse osso de quilha e por que é uma quilha? porque simplesmente ela acaba ali cortando esse vento a quilha a gente sabe que é um pra quem não lembra o que é quilha quilha é uma estrutura que é muito em conta das embarcações que serve pra direcionar ali as embarcações mudar o curso a rota dessas embarcações aquilo a gente chama de quilha ok? por isso que eles chamam também aqui de quilha ok? além de claro armazenar bastante a questão da musculatura do animal pegar mais e mais informações aqui ah! outra coisa importante ave não pendente tá? embora o arqueopterix lá ave primitiva tivesse como característica isso as aves modernas essas aves agora não tem dentes por isso que o sistema de gestório delas mostrei lá pra vocês ter um estômago químico um mecânico ter um papo que umedece que armazena o alimento em todas as adaptações necessárias pra que esses animais eles acabam se alimentando então ave não tem dente pelo amor de Deus o fato de não ter dente também é uma adaptação pro voo tá? é adaptação no voo porque dente pesa né? então é importante pra esses animais ausência de dente e no caso são ovíparas aí tu pode estar te perguntando Fernando eu falei se você é um reprodutor todas as aves são ovíparas todas todas são ovíparas tá? e qual que é a importância pra esse grupo de ser ovíparo de colocar ovos simplesmente queridos eles não precisam carregar o filhote né? então não precisa carregar o filhote isso é super mega ultra hiper importante ok? então eles colocam os homens e aí saem pra caçar a fêmea se reveza aí com o macho nessa questão eu fiz um vídeo recente no Instagram e eu até deixo como sugestão foi das aves das corujas buraqueiras elas fazem buracos também chama de cabureca elas fazem buracos na questão das dunas e aí colocam seus ovos e ficam revezando ali e fica muito bravo você chegar perto ali você vai ser duramente atacado por esses animais não protegem com por isso que surgiu aquela frase lá mãe coruja porque a mãe coruja ela é ferrenha mesmo na defesa dos seus filhotes então são ovíparas mais leves né esse grupo deixa eu ver se tem alguma outra característica um toxiquinho acho que está com problema vamos avançando aqui aqui mostrando essas características os olhos com membrana de quitante ausência de dente essa questão do dos músculos já falei sobre isso beleza queria encerrar queria encerrar esse processo falando aqui de todas as características nós falamos sobre características gerais a fisiologia a reprodução as adaptações para voo ok aula de hoje muito bacana sobre aves espero que tenham gostado um forte abraço Deus abençoe muito valeu galera qualquer coisa qualquer dúvida deixa aí nos comentários deixa teu like para fortalecer o movimento aí segue nas redes Fernando Santos Z no Instagram segue também aqui segue né aqui é se inscreve e aí e aí